Música Nossa sugestão de sobremesa esta semana é um filme brasileiro, cinema nacional tão castigado nos últimos anos, né? Mas um filme muito interessante, primeiro que ele é de fora do eixo Rio-São Paulo, dirigido por André Novaes. Ele fez o roteiro e ele também dirige o filme. É uma produtora de pequeno porte em Minas Gerais. O André Novaes conta a história nesse filme de uma mineira também do interior do estado e que vai para a Contagem, cidade industrial ali na Grande Belo Horizonte. Ela vai trabalhar, sabe aquelas pessoas que passam de casa em casa para ver se tem dengue, aquele trabalho de controle das endemias, né? Então ela vai de casa em casa e esse é o personagem central, contar a vida na periferia de uma grande cidade brasileira. contagem de uma grande metrópole brasileira. Os dramas destas casas que ela visita e também os dramas pessoais da própria personagem central, que é vivida pela atriz Grace Passot. Então é muito legal porque é uma história contada com o olhar brasileiro, com o olhar da periferia e a narrativa também trabalha muito com o silêncio. Não é um filme assim espetacular, de grandes movimentos. É um filme da psicologia também, né? Da vida, né? Você vai sentindo o clima das pessoas ali na periferia e Minas Gerais. É legal porque é fora. Não é Rio, não é São Paulo. É uma outra maneira de contar as histórias. Vale a pena. Está no Netflix. Temporada. Filme brasileiro. É a dica de sobremesa para esta semana. É a dica de sobremesa para esta semana.